E aí jogadores, tudo joia? Tio Gables aqui na área para mais uma dica de Hollow Knight. Vim mostrar para vocês a localização do manto sombrio, que é a evolução do manto da asa de mariposa. Que eu consigo dar esse dash negro, que além de me permitir atravessar as barreiras negras, eu também consigo atravessar os monstros no momento de esquiva. Com tudo isso explicado, vamos para o passo a passo. O trajeto se inicia aqui na estação escondida. Assim como eu comentei, o item a ser coletado é o manto sombrio. Eu recomendo bastante você já ter em posse a garra de louva a Deus. As asas do monarca, eu não acredito que seja obrigatório, mas facilita muito. E o outro item que é essencial é a marca do rei. Sem ele você não consegue entrar no ambiente onde vai ser coletado o upgrade. Galera, se vocês não sabem como pegar a marca do rei, falem aí nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando onde pega o item. Como eu falei antes pessoal, aqui vai ter uma porta, o qual se faz necessário ter a marca do rei para poder passar por ela. Sem a marca você não consegue acessar essa área. Seja com a marca do rei. . 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 Embora não esteja aparecendo agora pessoal, porque eu já fiz essa parte, mas recomendo muito a cautela nesse momento, pois vai ter muitos inimigos. São sombras que conseguem se locomover por todo o mapa e também tem um dano muito elevado. A cada vez que tocar em você, vai consumir dois pontos de sua vida. . . . É obrigatório acender esse farol, porque só com ele aceso você consegue dar seguimento na área. . 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 Como comentado pessoal, esse é o ponto exato de onde você vai conseguir o upgrade para o manto sombrio e além de ser importantíssimo para ter acesso a novas áreas como vocês podem perceber ele que permite você passar pelas barreiras negras e também é extremamente útil nas batalhas, vocês percebem que eu consigo passar por dentro dos monstros e consigo fazer uma esquiva perfeita. Bom galera, espero que vocês tenham curtido a dica do Tinho, curte aí, comenta, compartilhe com os camaradas para poder curtir aí o canal e logicamente não se esquece de se inscrever. Valeu!